Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! E a ensolarado perfeito pra poder partir de C4, as Patrícia se ilude, nóis é maloqueira, então desce do salto E tem vários ratos de quebrada que nunca mantém sua postura, que não deve, não teme, não preciso correr da viatura Me amei, xicancete do litoral, então deita na curva, e Baby Lins teve briga, nóis forte, eu montar na garupa Um pacote de uísque na mão, sem esquecer o sofrimento que passou, e as que não me queria, me achava bem hoje, chama de amor E desde menor, sabia que pra mim, futuro não era da criminalidade, desculpe mãe, se eu não fiz o certo, meu perfil não se encaixa na faculdade E na quebrada, coletividade, desde menor, jogando futebol, de banquinha descendo a radeira, soltando pipa debaixo de mó sol Vários obstáculos da minha vida, e nenhum deles deixei me vencer Fé naquele que está lá em cima e me manda esperança pra poder vencer Fé naquele que está lá em cima e me manda esperança Fé naquele que está lá em cima e me manda esperança Mantenha sua postura, que não deve, não teme, não preciso correr da viatura Me amei este cancete do litoral, então deita na curva E Baby Lins teve briga, nóis forte, eu montar na garupa Ponto de uísque na mão, sem esquecer o sofrimento que passou E as que não me queria, me achava, vem hoje, chama de amor E desde menor, sabia que pra mim, futuro não era da criminalidade, desculpe mãe, se eu não fiz o certo, meu perfil não se encaixa na faculdade E na quebrada, coletividade, desde menor, jogando futebol, de banquinha descendo a radeira, soltando pipa debaixo de mó sol Vários obstáculos da minha vida, e nenhum deles deixei me vencer Fé naquele que está lá em cima e me manda esperança pra poder vencer Fé naquele que está lá em cima e me manda esperança Fé naquele que está lá em cima e me manda esperança Pedi ruivo é fenomenal O terror dos modinhas Vá! Vá!